Mais dois beijinhos, neste caso três beijinhos para ti Rita, até já nas festas nicolinas. Nós vamos realmente agora para este espaço das dicas da praça, trouxemos a Mónica Sintra, porque ela vai andar connosco toda a manhã, vamos te levar para todo lado e queremos que conheças esta dica, eu acho que vais gostar de saber, é porque vamos com a Isabel Paula, um aplauso, vamos saber como despertar papos nos olhos e olheiras. É verdade. Quem nunca? Todo mundo, até a minha filha que tem 15 anos. Antes de mais, trouxeste este espelhinho e eu lembro, sabes que eu tenho um igual em casa e já fiz a experiência, nunca se olhem ao espelho assim. Não, não fiz, não é? Não, não vou ter um susto, sempre assim. Exatamente. E tudo ir para trás. Assim vai tudo para baixo e tem um susto, acorda logo mal disposta, nem pensar, não se olhem ou assim ou assim. Esta técnica das selfies. Exatamente. Exato. Que é para ficar assim tudo para cima. Isabel, vamos lá. Tens muitos problemas de olheiras? Não, pois não. Tens, mas não se nota nada. Quer dizer, oh, que querida. Estás só a querer ser assim. Isso é para ti. E o que é que costumas fazer? Por corretor. Por corretor só, não é? Até porque não sei, não sei muitos outros milagres, mas estou prestes a descobrir. É isso mesmo, estamos cá para aprender. Então, primeira dica. Primeira dica. Chorou muito, bebeu um copinho de vinho à noite. Tadinha, nada. Dormiu mal. Por exemplo, pessoas que choram e incham logo. Porque retém esse líquido. O que é que nós fazemos? Podemos... Tem uma dica que é... Essas duas estão sempre em todo lado, mas desta maneira é que funciona 100%. Garantidamente porque eu experimento. O que nós normalmente sabemos é a técnica do pepino. Do pepino. Certo? Mas o que ninguém sabe é porquê que é o pepino. Por quê? Porque ele é altamente hidratante. E ele tem uma propriedade chamada flavonoides, que ele combate os radicais livres. E como ele é usado em fresco, ele faz uma vasoconstrição. Então, ele fica o quê? Ele faz com que os vasinhos fiquem fininhos, comecem a fazer uma drenagem natural e desincha logo. Boa. Portanto, por esse motivo. E a camomila, a mesma coisa. Ela também tem as mesmas propriedades, mais algumas, como o pepino. Também tem o flavonoide, que combate os radicais livres. Sim. Ela é em fresco, não só relaxa e hidrata, mas como também faz com que haja uma vasoconstrição. Além disso, ela hidrata mesmo totalmente e acalma a pele num todo. O pepino só hidrata. E a camomila, ela hidrata a pele toda. E então a tua ideia é misturar as duas coisas? Exatamente. Faz um chá de pepino e camomila? É, faz um chá da camomila, põe no frigorífico para ficar fresquinho. Depois, corta o pepino bem picadinho, bem fininho e coloca junto com o chá de camomila no frigorífico. Deixa ficar três horas. Após as três horas, você pega um disquinho de algodão, molha nesse chá e põe nos olhos. O que acontece? Já passou todas as propriedades para o chá do pepino e da própria... Faço uma pergunta que certamente estarão lá em casa a pensar. Se eu quiser fazer à noite esse chá, esse preparado e só usar no dia seguinte? São muitas horas depois. Não há problema? Não perde propriedades? Não, nenhuma. Até 12 horas ele não mantém a propriedade. Porque sabes que a nossa vida a correr, ninguém tem paciência de... Vou fazer e agora vou esperar três horas? Não, não, hoje em dia... Pode ser mais. Pelo menos três horas ou mais? Sim, sim. Porque pelo menos é três horas naquela altura do... Ai, tem pressa. Mas menos que três horas as propriedades não desceram ainda. Então é deixar este chá no frigorífico, por exemplo, de um dia para o outro e aplicar. Pode esperar até 12 horas você pode usar esse chazinho. E o disquinho, se puser dentro do próprio chá, quando você estirar e exprimir ele e colocar, ele no próprio disco vai estar já as propriedades do... Colocamos no olho todo, não é tapar? Sim, tapar mesmo o olho. É ótimo. E desincha? E depois fica quanto tempo? Quanto tempo. Ah, pode quanto tempo. Sabe o que acontece? Passados os 15 minutos você tira já uma soneta. Naturalmente, por isso que a gente sempre dá 15 minutinhos, 20, porque você passa por aquela sonolência, que às vezes são aquele soninho, sabe, reparador mesmo. É, cinco minutinhos, sabe quando você está muito cansada que fica cinco minutinhos e parece que você dormiu uma noite inteira. Sim. É mais ou menos isso. É o mesmo reparador, não é? É, é. Porque o fresquinho faz com que você relaxe e faz uma vasoconstrição, quer dizer que deixa de ter a nossa pálpebra e a nossa zona orbicular. Tipo, não sei se já conseguiu, lá em casa provavelmente muitas perguntas chegam para mim e dizerem assim, sabe aquele calor que eu sinto aqui nessa zona orbicular? É por quê? É o quê? É que ali está o concentrado de sangue, como não há uma vasoconstrição, como não tem uma boa circulação nessa zona, por isso que vai ficando roxa e por isso que vai surgindo vários tipos de olheiras, vai fazendo o quê? Vai ficando quente. Por isso, ao colocar uma coisinha fresca, te deixa, te inibe da dor de cabeça, de uma enxaqueca, melhora muito. Numa enxaqueca daquelas que as pessoas estão em casa e que tem que fechar no escuro. Uma coisa maravilhosa é fazer esse chazinho, colocar o disco e apagar mesmo a luz. O que acontece? A pessoa, além de descansar, também relaxa mesmo. O nosso cérebro precisa do fresco. O fresco é como se estivesse assim, olha, você já está dormindo. Então, começa a trabalhar outros órgãos. Sebel, normalmente quem tem problemas de circulação, quem faz retenção de líquidos, tem também mais papos nos olhos, não é? Tem, é. De que forma é que podemos drenar esta zona ocular? Na zona ocular. Com algum movimento? Tem dois. Muito fáceis e que podes passar até mesmo com o seu próprio creme em casa. Sim, com esse dedinho que é o anelar, vem aqui muito suavezinho, dando umas batidinhas. Vamos fazer as três. Não, é só fazendo é que você aprende. Exatamente, vamos aqui, perto da zona lacrimal. Toda a gente pode fazer se quiserem e aprende. Um exercício. Eu exercício. Primeira, portanto, aqui. Faz uma pressão muito pequenininha. E só isso alivia, é engraçado. É. Alivia logo. Porque temos aqui um canal. E esse canal lacrimal, o que é que faz? Ele está sempre sobre tensão. Quando você aperta e solta, olha só, está vendo? Olha, um alívio. É ou não é? É bom, é bom. É. E agora, você vem nessa zona orbicular, no ossinho, lá em casa, para as pessoas perceberem. Ok. No ossinho. Na parte... Exatamente. Agora vem... Sabe muito melhor se for outra pessoa a fazer por nós, não é? Era isso que eu estava a pensar. Mas, sim. A falta de ter quem faça por si, faça você mesmo. Exatamente. E vem, olha, desde aqui da parte lacrimal, vem na zona ocular, orbicular, aqui, nesse ossinho, vem até aqui, até perto da orelha, olha aqui. Nesse... Vamos descendo até a orelha. Exatamente. Faz assim, cinco vezes agora. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Volta para cá de novo. Faz três vezes assim e depois, agora com esses dois dedos, faz a mesma coisa e agora faz arrastando só, que a gente não vai fazer para nós maquilharmos. Claro, estamos maquilhados. Arrastamos suavemente. Suavemente, não é com força. Todos os movimentos que fazemos nos ossos tem que ser muito suaves. Por quê? Ao arrastar, você está a arrastar todo o líquido que está aqui parado. Quando você arrasta e puxa para cá e vai cinco vezes. Faz dez vezes esse movimento para cá e cada um deles você vai aqui cinco vezes. porque é uma zona onde nós temos gangos linfáticos. Exatamente. O que acontece? É como se você estivesse pegando todo o lixo e chegando ele fora. Exatamente. E depois lá no meu Instagram eu até ensino como que fazer para poder desinchar essa parte aqui. As horas de duplo queixo são as horas que nos preocupam muito. Muito. E passamos dos trinta, se você reparar, as nossas fotografias a gente tem que começar a fazer assim. Então, tens de começar a esticar. Exatamente. A ficar com um ar altível. Pois, por que é que estás com um ar altível? Ai, eu. Não, isto não é altivez. É mesmo, para esticar o pescoço a celular. A minha filha dizia assim, mãe, por que é que você está assim? E as ginásticas próprias para o pescoço? É. Uma delas é fazer assim. É engolir a seco. É, exato. Que é uma tonificada. É engolir a seco dos truques, não é? Sério. É. Sim, há muita ginástica facial que se pode fazer para ajudar. E uma delas para poder tirarmos esse... É, esse aqui. Ah, esse, pois. Ah, eu preciso tanto tirar. Não, e este? Este aqui? Ah, isto é a expressão, não é? Nós passamos o dia a rir e ficamos tudo marcado. Pois é. Mas então o truque é... Quando você estica, ele vai desfazando. Vai desfazando os nossos pequenos músculos, é labial. E o que acontece? Quando você encolhe, é tipo quando o género, ele voltou ao normal. E se você reparar, se fizer isso por dois minutinhos, e também tem ainda... Já que não íamos falar sobre os lábios, não podemos falar. Já agora. Do lábio, você pega... Eu estou mostrando para o lado, só para... Sim. E puxa para cá. Puxa também. Até aqui. Também. E depois aqui a mesma coisa. Sempre. Aqui nos lábios, para cá. E aqui, para cá. Sempre. Tudo sempre para cima. Sempre para cima. Sempre para fora. E o que acontece? O próprio lábio, e depois é assim, um que é o brincar de sorriso. Quando você está... Por exemplo, um dia daqui a dia, você está muito triste. Agora já estamos daqui. Ah, pois é, estamos aqui. A conversa é que mais cereja. Já íamos para outros assuntos. E então? É, o chá, aqui os lábios. Sorri. Só aqui. Ai, que lábio feio que eu fiquei horrível. Ok. Ficámos feias, mas depois ficámos bonitas. É isso. Sim, tem que ser. Mas tem que ser. São sacrifícios, não é? São, é, é, para um bem maior. Muito obrigada, Isabel. Nada. Espero que tenha sido útil. Sim, sim. Apanhamos, temos é que acordar para aí 10 minutos mais cedo. Mas, acho que conseguimos, compensa. Obrigada. Ah, temos que mandar beijinhos para as pessoas. Para os meus patrimônios. Os meus patrimônios lá na clínica diz assim, Isabel, eu acho a Sônia Araújo linda, poderosa. Onde é que fica a clínica? Fica na Antônia, eu vou estagiar número 15, primeiro de seto. Em Lisboa. Bom, então para as tuas funcionárias todas, as minhas funcionárias, minha Lili, minha Benetton, minha Angela, minha Benetton e também para os seus clientes. E para meus patrimônios todos. Exatamente. Beijo para todas. A Mônica Dita vai continuar. Vamos. A Mônica Dita vai continuar. A Mônica Dita vai continuar. A Mônica Dita vai continuar.